E vai cá no meu caminho É o bom, é o som Ai, talvez o amor tem chão A minha vida O dia Sinto sozinha No fim Eu sei Eu vomitei Tão Pra dias que o céu Seu de céu E o sonho do som Amor Como você tocou Piano Seu melódia No fim De semana Mãe 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 Mãe